Olá, boa noite, boa noite Elaine, boa noite a todos. Eu sou a Juliana, eu sou a secretária-geral da Associação Brasileira de Dosimetristas, eu também sou dosimetrista no Grupo Oncoclínicas, em parceria com Beneficência Portuguesa. Eu gostaria primeiramente de agradecer a Elaine pelo convite de ter aceitado estar aqui com a gente hoje para dividir um pouquinho da história dela. Para quem ainda não conhece, Elaine, ela trabalha como dosimetrista desde 2017 nos Estados Unidos. Ela é mestre em dosimetria médica pela John Patrick University e bacharel em engenharia elétrica pela Universidade de Massachusetts. Ela possui a titulação americana de dosimetria médica, que é a CMD. E anteriormente ela trabalhou como tecnóloga em saúde em Sorocaba e na engenharia clínica do Hospital das Clínicas de Ribeirão Preto. Mais uma vez, muito bem-vinda, Elaine. Vamos começar o nosso papo? Oi, Ju, tudo bom? Obrigada pelo convite. Quero agradecer à ABD, especialmente à Adriana, pelo convite. Vocês, é uma honra estar aqui, poder compartilhar um pouquinho da minha experiência, do caminho que eu fiz. E é isso, muito obrigada por tudo. Vamos lá, Elaine. Então, vamos aproveitar esse gancho e me conta um pouquinho como você começou com essa profissão de dosimetrista, como foi a sua jornada até entrar nessa área. Então, a trajetória que eu fiz não é uma trajetória curta, né? Ela é um pouco longa, mas ela vai dar uma ideia para vocês de como que é o caminho aqui. Eu sou tecnóloga em saúde no Brasil, né? Trabalhei muitos anos com engenharia clínica e, quando eu mudei para cá, o meu marido veio com visto de trabalho e eu com visto de dependente. Juliana, está fazendo um barulho de fundo, não sei se é o meu. Você está ouvindo alguma coisa? Não, eu acho que é eco da gravação mesmo, mas pode continuar, para mim está bem nítido. Ah, então está bom. Então, meu marido veio com visto de trabalho e eu vim com visto de dependente, né? Então, como dependente, você não pode trabalhar. Então, a minha intenção era fazer uma especialização aqui. Eu já tinha a minha faculdade no Brasil. E, quando eu cheguei aqui, a história não foi bem essa, né? Porque eu pedi a equivalência do meu diploma e não dei o equivalência. Então, eu tive que pegar algumas matérias de um curso de graduação. E a gente veio para ficar dois anos. Eu falei, ah, tudo bem, então. Então, fiz o TOF, né? Que precisa, fiz algumas matérias voltadas para a engenharia. E, depois, apareceu uma outra oportunidade, né? A gente decidiu ficar mais um pouco. Então, nunca foi nossa intenção ir ficando, ficando, ficando. As oportunidades foram surgindo e eu resolvi terminar o bacharelado em engenharia elétrica. Então, quando eu terminei, acabei querendo voltar para a área hospitalar, que eu sempre trabalhei na área hospitalar. Eu adoro a área hospitalar. E meu marido é físico-médico, então ele ficava me falando há anos sobre o curso de dosimetria. Mas eu não dava muita atenção. Daí, com essa parada que eu dei de novo, eu resolvi olhar para aquilo com carinho, né? Fui, acompanhei o dia de um dosimetrista, vi tudo o que envolve. E acabei gostando e decidi mandar a minha inscrição para os cursos. Eu vi, né? Alguns cursos tinham pós-graduação, especialização. E tinha o mestrado. E uma grande barreira para mim, naquele momento, era que alguns cursos, era bem claro que eles queriam tecnólogos em radioterapia, que tivesse a formação em tecnólogo em radioterapia, que tivesse a experiência na radioterapia, eu não tinha. E outros cursos davam preferência para essas pessoas, mas não era, assim, uma coisa desclassificatória. E, por fim, é um lugar que eu acabei fazendo, que eu fiz o meu mestrado, por não ter essa exigência, eles me incorporaram, e eles fazem isso com todo mundo, porque eles dizem que o pessoal da dosimetria é um pessoal diversificado. Quanto mais diferente o background da gente, maior o nosso enriquecimento para a área. É assim a visão deles. Então, eles me deram toda a estrutura, né? Eu me formei nesse curso e fui para o mercado de trabalho. Então, eu não tinha nem experiência nenhuma, eu fui toda a base que eu tive e foi com o curso que eu fiz. Então, isso já responde a questão, assim, a formação de dosimetrista aqui, né? Na última década, para cá, nós temos curso de bacharelado em dosimetria, nós temos especialização e temos mestrado. Uma divisão quase por igual, né? Um terço para cada um dos cursos aprovados, porque o curso tem que ser aprovado, ele tem que ser acreditado, hoje em dia, né? Ele é dividido entre bacharelado, especialização e o mestrado. E a quantidade de matérias que você vai ver, o quanto essas matérias vão se aprofundar no curso, o nível que você vai chegar de entendimento, vai depender do curso que você está fazendo. Um bacharelado não vai ser igual ao mestrado. Então, mas, em geral, vai ter física das radiações, radiobiologia, planejamento, clínico, tudo isso daí. Aí depende do curso que você faz, vai ter mais matérias e elas vão mais profundo, né? Quanto à residência, né? Não existe a residência para o dosimetrista aqui. Igual é para o físico, né? O físico, ele faz o curso dele, que aqui o físico tem que ter pelo menos o mestrado, e aí ele faz a inscrição para as residências, nos lugares que oferece a residência, vai ficar lá por dois anos. Para a gente, não. A nossa rotação, né? Que a gente fala clinical rotation, já está dentro do curso que você vai fazer. E aí, cada programa vai ter o seu tempo. Ainda não tem um tempo, assim, pré-definido para todo mundo. Não sei se no futuro vai ter. Eu acredito que vai, que eles vão normalizar tudo, que a tendência está sendo essa. Mas, alguns vai ser há alguns meses, outros é desde o começo até o fim. Então, vai depender daquele tipo de curso que você faz. Então, é mais ou menos isso a nossa formação aqui. Mas isso foi uma evolução de anos, né? E quem determina muito como os cursos vão mudando aqui é o MDCB. MDCB é o Medical, The Symmetry Certification Board, que é quem dá a prova, né? Aqui a associação e o board, né? E quem dá a prova de titulação, elas são órgãos diferentes. Elas se conversam, mas elas são diferentes. E o MDCB, ele determina, né? Na última década para cá, ele começou a pressionar que tem que ter, no mínimo, o bacharelado. Porque existia o tecnólogo, que não é nível bacharelado. O técnico em radioterapia, são pessoas que foram treinadas no serviço. E ainda estão no mercado, porque o requisito que tirou a possibilidade de dosimetristas treinados no serviço fazer a prova, ele foi removido em 2017. De 2017 para frente, só pode fazer a prova quem é formado num curso acreditado. Então, esse pessoal ainda está no mercado. Eles são menos. A grande maioria que tem o bacharelado. Tá. E, em média, o bacharel, ele dura anos? Ou é meses? Olha, então, é uns dois anos integral. Três, quatro anos. Vai depender. Porque, às vezes, você faz as matérias básicas, né? Por exemplo, um curso de bacharelado aqui, você vai ter que ver inglês, um, dois, três. Você vai ter que ver história, um, dois. Entendeu? Você vai ter que fazer física. Você sendo físico, não sendo físico, dosimetrista, seja qual que você vai fazer. Você vai ter que ver química. Então, os primeiros dois anos é aquela formação sua. E os dois últimos, ele já começa com a sua profissionalização, assim, no mercado. Então, eu acredito que seja quatro, porque não tem como fugir disso. Porque o bacharelado, ele tem um nível de horas, né? Número de horas que esse curso tem que ter. E todos nós aqui, por exemplo, a prioridade, o inglês, você tem que ter. Um, dois, três. Porque você tem que ser apto a escrever na língua. E muito bem. Então, eles, eles vai ter esse tipo de coisa. Uma língua estrangeira. Então, todo curso de bacharelado vai ter. Quando eu fiz engenharia elétrica, dois anos praticamente foi gasto com isso. É claro que tinha uns cursos de engenharia no meio. Mas o conhecimento geral, essas coisas, é embutido ali. Entendi. E, para você, você escolheu uma universidade para você pesquisar. Como que foi para você? Você foi conhecer? Então, no começo, você não conhece muita coisa. E o pessoal que estava com o meu marido, trabalhando junto com ele, eles se formaram no trabalho. Eles foram técnicos de máquina, que depois foram treinados pelos físicos. Então, eles não sabiam me instruir muito. Eu peguei, eu mesma. Você começa a Google, você vai lá, põe lá e vai vendo. E aí, eu fui fuçando. E eu estava, nessa época, em Massachusetts. Quando eu tinha terminado meu bacharelado lá, porque a gente já mudou cinco vezes aqui, né? De estado. Então, a Massachusetts foi a que a gente parou lá. E aí, eu vi um curso lá, em Boston, né? Que era uma hora de onde eu morava. Achei legal, era uma especialização, mas eles deram preferência para quem tinha tecnólogo em radioterapia. Eu até fui, fiz. Você faz uma entrevista, né? Porque é uma especialização. Você não faz prova aqui para, você vai fazer uma entrevista, você vai falar como se você fosse uma entrevista de trabalho, né? E aí, você vai ali com as pessoas, suas notas pesam muito, né? Eu tinha feito tudo aqui, mas foi isso que aconteceu. Daí, eu continuei procurando, procurando, e quando eu achei o meu curso, o meu curso é chamado de híbrido, né? Que é uma parte online, e você, eles têm o que eles chamam de bootcamp lá, que é, você vai, a cada semestre, que não é bem seis meses, né? Três meses, quatro meses, você fica uma semana na faculdade para você fazer prova, apresentar trabalho, para você assistir aula, né? Um monte de matéria, é das oito da manhã às dez da noite, é super puxado, por isso que eles chamam de bootcamp. E aí, isso é uma semana inteira, você fazendo isso, e você tem que fazer a prova no meio daquela correria, então, para isso, eles querem ver se você realmente está estudando, né? Porque você está fazendo online, online, eu acho que online é sempre mais puxado do que presencial. Tudo que você faz online é mais puxado, porque as pessoas querem ter certeza do que você está fazendo. Daí, a gente vai, fez isso daí, e foi esse tipo de curso que eu entrei, mas por quê? Esse curso, ele foi criado por um físico médico, né? E ele falava assim para a gente que ele, a intenção dele era que os físicos médicos pudessem treinar os dosimetristas com a base bem boa mesmo, que eles pudessem tocar a parte de planejamento e aí ser o auxiliar do físico em todas as questões. Então, essa era a visão dele. E aí, você trabalhar independente, né? Então, por isso, a questão de ser híbrido, ser online, né? Sim. E depois que você consegue o seu bacharel, se você quiser você dar andamento, enfim, ao mestrado ou doutorado, mas e com relação à prova de título? Como é que ela é vista no mercado? A maioria das empresas pedem que você tenha a titulação, é flexível, como que funciona aí? Olha, de todos os dosimetristas que eu conheço, eu vou dizer para você, 1% não tem dos que eu conheço. O título, a titulação, né? Que é o CMD, que a gente fala, né? Que todo dosimetrista que faz a prova é chamado de CMD, Certified Medical Dosimetrist. Então, eu sou um CMD e todo mundo que faz a prova é um CMD. 1% não tem, mas as pessoas nem falam muito, é meio que, meio assim, não vou contar para ninguém que eu não tenha o negócio do título, só que você tem como verificar se a pessoa tem ou não tem, né? Você tem curiosidade que o peão não tem, você vai lá e dá uma olhadinha na página do MDCB e verifica se ele tem ou não tem. É só entrar com o nome da pessoa, você sabe se tem ou não. Mas, enfim, todos têm e tem um dado da Associação Americana que ela fez uma pesquisa muito boa ano passado, em 2020, ela liberou resultado no começo desse ano que fala realmente que mais de 90, eu acho que 93% dos dosimetristas disseram, né? Dessa pesquisa que tem a titulação. Então, a titulação já virou uma coisa nessa, nesses últimas décadas aí, padrão, né? Das pessoas focarem nisso. no começo teve a questão das pessoas que foram treinadas no serviço, né? Ou das pessoas que já estavam no mercado, você tem que dar um tempo pessoal, né? E dando uma melhorada porque ele não tem a teoria, o pessoal que é treinado no serviço, ele não tem a base, ele não tem a teoria, ele aprendeu o que passaram pra ele. Então, precisa ter muito curso, muito curso de educação continuada, as pessoas têm que ter vontade também, né? De querer aprender e daí eles fazerem a prova. Mas agora todo mundo tem o título. Quanto o empregador exigir esse título, todas as vagas que eu vejo, ou elas estão pedindo logo de cara que você tenha o título, ou elas dão um tempo pra você. Ah, em dois anos. Em um ano você tem que estar com esse título. Entende? ou você tem que ser, que eles falam, elegible, né? Elegible, lá no MDCB, que é o órgão que dá a prova, você vai ver a eligibility, né? Que é as exigências, se você vai se encaixar naquelas exigências pra fazer a prova. Então, você tem que provar que você pode fazer a prova. Se você não tem o título, você pode fazer. Eu tenho todas as condições de fazer essa prova em um ano, em dois anos. então, essa é mais a flexibilidade que eles dão. É claro que tem um dosimetrista e outro que não vai ter o título, principalmente aqueles dosimetristas mais antigos que ainda estão no mercado, ainda estão trabalhando. Às vezes, são pessoas que tentaram fazer a prova uma, duas, três, não conseguiram passar porque não é uma prova fácil, né? A aprovação dela era bem pequena no começo. Então, assim, elas tentam passar, não conseguem, acabam desistindo e depois que o MDCB fechou realmente para quem foi treinado em trabalho em 2017, acabou. Essa pessoa não vai tirar mais o título mesmo. Então, é isso. É claro que essas pessoas vão existir, elas estão naquele serviço há anos, né? O empregador não vai mandá-la embora, ela já foi técnica da máquina, ela está lá trabalhando com dosimetristas, pode não pagar a mesma coisa para ela, né? Mas não vai mandá-la embora. Sim. É muito difícil, né? Quando a gente entra nesse assunto, porque é uma mudança de cenário, eu acho que a partir do ano que vem também que a gente vai começar a nossa prova, eu acho que, assim, daqui cinco anos a gente vai ver uma mudança e conforme o tempo vai mudando, porque não tem jeito, né? A gente precisa estar atualizado e eu acho que o título, ele te dá uma, um empurrão para você se manter ali sempre atualizado para atuar da melhor forma possível, né? É, no começo a prova de titulação ela é um termômetro, né? Ela mede como está aquele profissional que está no mercado, né? A maioria das pessoas. Aí, com isso, a associação consegue ter uma noção, ah, precisamos dar curso de educação continuada nisso, mas não é função da associação, formação, ela não vai formar o profissional. Ela vai indicar para o profissional onde ele pode conseguir ajuda. Ele não tem física das adiações, ele quer aprender? Olha, tem tal escola que dá, não sei o quê, só essa matéria. Então, aqui começou a surgir muito cursos que não vão formar, mas vão suplementar, né? Então, tem muito isso. Ou cursos que ajudam você a se preparar para o board, né? Para a prova, porque você não tem. Então, ajuda a suplementar aquele conhecimento que você não tem. Então, a associação trabalha junto com a MDCB no começo para isso, ainda trabalhou para isso, para poder ver o que estava faltando e divulgar, olha, fulano, procura em tal lugar, procura não sei o quê, Dá para você passar na prova, mais ou menos isso. Que foi no começo. E agora não, agora é mais uma rotina, né? A prova de titulação é uma realidade, você tem que fazer. Está aí. Sim. É isso. Vamos ver como vai ser o nosso futuro. E com relação ao mercado de trabalho para estrangeiros aí, você sentiu que tem alguma dificuldade, alguma coisa diferente ou todo mundo tem oportunidade de entrar tendo o bacharel, a titulação como é exigido? Olha, conheço, não são muitos dosimetristos estrangeiros, até porque o mercado não abria isso antes, na questão, igual falei, eu tinha uma formação diferente, então não estava dentro da radioterapia, então normalmente o dosimetrista estrangeiro, ele, ou ele já estava no país, aí ele se formou em técnico em radioterapia, daí ele foi fazer o curso de dosimetria, ele continua sendo estrangeiro, ele é estrangeiro, mas ele se formou aqui dentro como eu me formei aqui dentro. Tem então dosimetrista estrangeiro? Tem. Não é muito, não é mais americano mesmo, que você vai ver nessa área, diferente de físico, hoje em dia, o físico, eu vou dizer para você que dois terços é estrangeiro, dos físicos médicos que estão aqui, porque tem uma exigência de nível acadêmico mais alta, quanto maior a exigência na área de saúde, na área de saúde, para nível acadêmico, mestrado para cima, doutorado para cima, maior a chance de ter gente de fora, que o pessoal vai ficar mais na base que o que suplementa os americanos aqui. Mas, enfim, tem dosimetrista estrangeiro? Tem. Nós somos, se você é formado aqui, você fala a mesma língua que todo mundo, o mercado não vai te diferenciar, porque você é estrangeiro, que importa o que você sabe, o seu serviço, como você faz. Uma coisa que todo mundo exige é que você tenha, que seja proeficiente na língua, que é o mínimo necessário. Igual eu falo, o meu inglês não é o melhor do mundo, eu cheguei aqui, já cheguei com uma certa idade. Então, você, quando eu pus os pés aqui, eu não entendia nada do que eles falavam. Então, assim, eu fui aprendendo conforme os anos foram passando. E você sempre vai ter seu sotaque. E é isso, mas é o que eu falei, ninguém vai te fazer diferença, seu salário não é diferente porque você é estrangeiro. O que importa é as suas credenciais. Eu estou formada aqui dentro, eu tenho a titulação, eu tenho experiência, eu tenho um empregador que vai dar referência para mim, entendeu? Gosta do meu serviço, é isso que importa. Então, o resto é... Eu acho que é uma coisa muito interessante deles aqui, é isso, uma vez que você nivela assim todo mundo, não tem, não existe a discriminação. Eles vão dar o mesmo valor para você, como dá para todo mundo aqui. Ah, excelente. Muito bom de saber, né? Porque a gente sempre, eu acho que, se alguém pensa em ir para fora, eu acho que é uma coisa que pesa um pouco, mas como que vai ser? Será que vai ter essa diferença? Porque já é tantos obstáculos que você tem que cruzar. E esse ser mais um, eu acho que é bom saber que estando aí e tendo as condições, assim, acadêmicas de estar aí, as coisas acontecem. E a distribuição do serviço de dosimetrista, ele é diferente, ele muda de serviço para serviço, porque aqui a gente repara muito que tem dosimetrista que faz só simulação, tem dosimetrista que só faz delineamento, tem dosimetrista que faz os dois. Isso muda um pouco de serviço para serviço aqui no Brasil. Aí, é mais igual a questão da função do dosimetrista? Olha, atualmente é, né? É claro que tem, assim, umas variantes, né? Do pessoal que está mais no gerenciamento, né? Tem dosimetrista na parte administrativa, tem dosimetrista com pesquisa, tem dosimetrista em empresa, né? Então, esse tipo de coisa são as variantes, as pessoas preferem um ramo ou outro, mas de todo mundo que está na clínica, que trabalha com o paciente ali, fazendo, nós planejamos, né? Dosimetrista, planeja. Aqui nós chamamos, muitos serviços nos chamam de planners, né? Que é treatment planners, que é, eu acredito, não sei, talvez no futuro acabem mudando o nome dosimetrista, é, no começo foi alguma coisa que colocaram aí, mas, ou tem muita chefia que chama o seu dosimetrista de planners, my planners, entendeu? Então, você, eu sei, o que você faz? Eu planejo, né? Se você está na clínica, você vai planejar, e quando eu falo planejamento, é do começo ao fim, é de asa, é desimportar uma imagem, contorno, você conversar com o médico, o médico vem e faz o alvo, né? Vocês conversam, ele fala, eu quero tal, tal, tal dose, eu quero isso, isso, você planeja, você é o responsável do planejamento, você, se tiver alguma dúvida, você conversa com o físico, se você achar que o plano está bom, não precisa fazer mais, porque está de acordo com todos os protocolos, os constraints, né? Você chama o médico, você faz o diálogo com o médico ali, se você tem dúvida, doutor, tem dois planos aqui, eu acho isso aqui melhor, mas uma decisão clínica, né? Sempre a decisão final é do médico, é o pescoço dele que está ali, né? É ele que está de frente para o paciente, no final é ele que responde, tanto aqui como aí, né? Por qualquer coisa. Então, você mostra, você vai discutir o plano, você vai apresentar o seu plano para o médico, né? E tem casos, né? Que você faz um planejamento, e o planejamento, meu Deus, está cabeludo esse planejamento, que não consigo chegar nisso aqui, então, eu já converso com o físico antes, porque o físico é a última etapa de revisão. Se está tudo bem no seu planejamento, você não tem que ficar abordando o físico antes, né? Você trabalha independente, então, você vai, não sei o quê, aí ele vai fazer a revisão e assinar a revisão do seu plano e vai tratar com aquele plano, mas, você vai discutir o plano com o médico, e se está muito com problema, você sabe que o físico vai pegar no teu pé por alguma coisa, então, eu já abordo o físico, falo, fiz isso, 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 está assim, 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 você quer ver o plano? Porque, se você tem alguma ideia do que faz diferente, não, então, às vezes o pessoal fala, não, pode tocar, é assim mesmo, ah, vamos tentar assim, assim, mas, rara, vamos dizer assim, 10%, menos que isso, você vai chamar a atenção do físico, é só quando um problema é muito grande mesmo, e aí você, porque, eu não gosto de deixar lá na frente, né? E todos, eu acho que a maioria dos dosimetristas é assim, e de falar assim, ah, o físico falar para você, fulano, mas isso aqui, né? Eu já gosto de alertar, antes a pessoa já fica sabendo, mas, enfim, todos nós planejamos, aqui, acredito que 80% do nosso tempo é gasto por isso, aí tem dosimetrista que vai fazer o QA de MRT, de VMAT, que é o caso, tem dosimetrista, muito pouco, muito pouco mesmo, né? Menos de 5%, eu acho, dosimetristas, vai ajudar na calibração da máquina, mensal, anual, essas coisas, você faz mais, assim, uma vez ou outra, tem dosimetrista que está na parte de gerenciamento, daí o tempo dele é maior, com essa dedicação, com isso, né? Então, mas, enfim, é o que eu falo, dos dosimetristas que estão na clínica, acredito que 80% ou mais do tempo dele, de percentagem, é gasto no planejamento. Então, a simulação, o dosimetrista não passa nem perto, o donante da clínica ou ele pode ser acionado para se tiver alguma dúvida? Então, não, é, a gente gasta uns 10% ou menos do nosso tempo com simulação, e isso vai variar com o serviço, né? Se o serviço faz muito procedimento, como que a gente fala, tipo radicirurgia, essas coisas, aí vai requerer um tempo maior, às vezes, do dosimetrista na simulação, né? Porque é uma coisa mais, tem que ser muito cuidadoso, ali uma dose muito alta. Mas, em geral, é uns 10% do tempo do dosimetrista com a simulação, e assim, gerenciando a simulação. O pessoal da simulação liga e fala, ó, dá para você vir aqui um pouquinho? Está acontecendo? Aí você vai lá, está acontecendo isso, 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 e você dá uns palpites, você pode ficar a simulação, você pode sair, entendeu? Quando tem uma técnica nova sendo implantada, quando a gente foi implantar a breath hold, né? Que é a inspiração profunda, isso, inspiração profunda, deep inspiration, breath hold. Então, aí você acompanha mais, vários pacientes fazer, para vocês falarem a mesma língua depois, né? Você está tendo muito problema com o tipo de simulação, né? A gente tem muito problema, às vezes, com o chest, com o pastrão que fala, né? Quando remove a mama, né? Isso, né? Então, assim, aí você acompanha mais. Às vezes, você tem que estar em cima, mas não, aqui a simulação, normalmente, é o técnico do CT, que também recebe um treinamento para isso, né? Para auxiliar, com mais cuidado, não é só somente ele apertar o botão, aí beleza, né? Ele vai ajudar a posicionar o paciente e tudo mais, e um técnico de radioterapia, né? Um tecnólogo, um operador de máquina, né? Que não sei como vocês estão chamando muito aí, mas enfim, a gente chama tecnólogo em radioterapia aqui, e é um tecnólogo em radioterapia que vai para o CT, junto com o paciente, e vai fazer, né? Então, ele já vem com tudo e já deixa até o suporte na sala do acelerador, né? Ou a imobilização, normalmente é isso, mas é igual eu falei, sempre que tem um problema, o dosimetrista está no meio, e se o dosimetrista começa a identificar problema na imagem que está chegando para ele, ele vai para lá também. Entendi. E qual que é o envolvimento do dosimetrista no planejamento da bracterapia? Ele, esse é um departamento só do físico, o dosimetrista também se envolve, aí vocês fazem mais o BRAC 2D ou é 3D? Olha, aqui a BRAC é 3D, né? Feita com CT, o HDR, né? E tem a LDR, que são a Low Dose Rate, né? Que é a casa de sementes. Então, a BRAC, pela legislação, é responsabilidade do físico, né? Então, vai depender do serviço que você está. O que que acontece? Nem todo serviço tem BRAC, né? E tem serviço que tem BRAC, mas se o serviço é um serviço pequeno, tem uma BRAC e uma máquina. Aí, se tem BRAC, tem físico, né? Porque nem todo serviço vai ter um físico em tempo integral. Se o serviço é pequeno, uma clínica pequena, muitas vezes o físico está lá, faz atendimento remoto, ele não tem porque está na clínica, ele vai fazer revisão remoto ali. Aí, ele vem para fazer que o EI mensal, que o EI anual, troco uma peça, mas quando tem BRAC, tem que ter físico, tem que ter físico no serviço, porque você vai, né? Você tem a fonte ali, né? A fonte radioativa, então vai ter que ter o físico ali em tempo integral. Se é um serviço pequeno, uma BRAC e uma MAC, o físico faz aquilo, é dele. Aí, se o serviço já é maior, tem três físicos, vários dosimetristas, aí o que acontece? Muito procedimento especial, o físico acaba, os físicos treinam os dosimetristas para algumas coisas. Normalmente, é planejamento. Normalmente, vai ser para HDR, né? Mas mesmo assim, uma percentagem muito pequena. Então, você acaba sendo treinada no serviço ali. E LDR, às vezes, por exemplo, vou falar no caso do meu marido, ele sempre trabalhou em serviço grande, né? Três físicos, no mínimo, Dosimetristas. Às vezes, não tinha uma unidade só, tinha duas, tinha mais localizações, né? Então, eles tinham sempre BRAC, ou só HDR, normalmente HDR, e LDR, faziam. Então, tinha lugar que os físicos, a chefia, os físicos já tinham treinado os dosimetristas para carregar as agulhas para fazer implante de semente. Entendeu? Então, assim, mas é uma particularidade daquele serviço. E os dosimetristas, né? acabam concordando com isso, porque se o dosimetrista faz alguma coisa na BRAC, é sobre a supervisão do físico, responsabilidade integral é dele, né? A legislação exige ele ali. E, como eu falei, o planejamento já é o nosso carro-chefe, então, fica mais fácil para o físico treinar a gente no planejamento do que qualquer outra coisa. mas esse daí que eu falei do LDR é um exemplo, né? De muitos poucos. Mas eu acredito que uns 10% só dos dosimetristas fazem planejamento com a BRAC. E, já que a gente está falando aí de outras tecnologias, aí a protonterapia, né? Ela já está muito mais avançada e muito mais utilizada. Os dosimetristas, eles também planejam com prótons ou não? Isso também é só responsabilidade do físico? Como que funciona essa distribuição? Então, só para prótons, normalmente os centros que têm prótons, eles são centros que só têm prótons, né? Ou, se ele vai ter prótons, tem lugar que tem, há outros fótons e elétrons, trata, mas o prédio que é prótons é só prótons. Daí, quem fica especializado é uma especialização, praticamente. Você só vai fazer aquilo, né? É só prótons. É uma outra língua, né? Você vai ter que fazer praticamente, física das radiações, aprofundar mais. Então, é uma radiobiologia, entende? É uma outra língua. O que acontece até agora? Os dosimetristas que trabalham com prótons são treinados no serviço, igual a da BRAC. não existe um curso para isso, porque as escolas que dão curso, elas teriam que comprar, né? Um software que faça o planejamento de prótons, né? Para poder treinar os alunos nisso. Acredito que isso vai mudar. Isso deu uma... Esse último congresso da associação, ele deu um sinal já de mudança no mercado. Eu acredito que foi umas semanas antes do congresso, eu não lembro, acho que não foi no congresso. teve um workshop para prótons, só para tratamento com prótons. Então, a associação já está trazendo uma tendência do mercado para o futuro, em que, talvez, eu acredito que muito rápido, porque eles estão crescendo muito rápido, antes era muito caro, né? Eu ia tratar e ter uma máquina para isso, hoje em dia já não é tanto e já está expandindo muito rápido aqui nos Estados Unidos. E, quando isso acontece, eu acho que chega rápido em qualquer lugar, tudo avança muito rápido. E eles fizeram isso e dá um sinal que talvez as escolas vão começar a treinar os dosimetristas, talvez seja um módulo a mais, talvez eles vão fazer uma negociação, não sei, isso aqui é só eu cogitando, mas acredito que sim, porque o que acontece, eu nunca vi isso para a BRAC, a BRAC não tem isso, a BRAC nunca teve isso, por quê? A BRAC é legislação e exige o físico. Então, vai depender muito do serviço que você trabalha. O próton vai ser a mesma coisa que acontece com o acelerador linear, com o serviço que só tem o acelerador linear para fótons e elétrons. Nós temos, nós vamos fazer dosimetrista, podemos planejar aqui, podemos planejar lá, a gente só precisa se treinar. Vai ser um treinamento formal? Por enquanto, não. É no serviço que você é treinado, você é contratado para aquilo. mas muitas vezes quando eles te contratam, eles já sabem que você não tem experiência. Hoje em dia, ser um dosimetrista que trabalha com prótons, tem o seu lado bom e o ruim. O bom é que você tem aquela garantia, mas se você pretende não estar gostando do seu trabalho, a chance de arrumar um outro lugar é muito difícil, porque você já não tem mais aquela agilidade para planejar com fótons e elétrons. então, o mercado dá preferência para quem tem, entende? Está ficando muito especializado, uma especialização muito... Mas eu acho que, como eu falei, a tendência do mercado é abrir isso. Hoje em dia, eu acredito que é uns 10% só dos dosimetristas que são treinados para planejar com prótons, mas eu acredito que isso vai crescer muito rápido. E a questão da carga horária, vocês podem, vocês têm uma carga horária específica, vocês podem trabalhar em dois serviços, ou a carga horária, ele muda de necessidade da instituição para a instituição, ou tem alguma lei que fala, não, dosimetristas trabalham tanto, em tanto... Então, lei não existe, a gente não tem sindicato, a gente não tem conselho, os físicos não têm conselho, os físicos aqui não têm sindicato, até por isso que a associação tem um papel tão importante para a gente, não que ela vai agir como conselho, como sindicato, ela não vai fazer nada disso, se você está tendo problema com o seu empregador, porque você está trabalhando fora do horário, você não tem mais horário de almoço, eles vão falar, nossa, muito bom para você, porque você está trabalhando going above and beyond, você está fazendo mais que o seu, é um mérito para você, você é um trabalhador lindo ali na coisa, eles não vão fazer o papel de conselho sindicato, mas eles vão te dar onde você buscar a informação para falar assim, olha, chegar para o seu empregador e falar, olha, aqui está meio saindo da função que eu faço, eu não estou dando conta de fazer o que é um dosimetrista faz, porque estou fazendo isso, mas não tem nada que estipule o nosso horário, quando você vai fechar o seu contrato de trabalho, normalmente é 40 horas, que as clínicas tratam de segunda a sexta, final de semana raramente, segunda a sexta, das oito às cinco, aí depende do serviço, tem serviço que tem, como é que eu vou falar, acho que tem três shifts aqui, mas é turnos, turnos, três turnos, vai depender, depende do lugar da cidade, acho que cidade é muito grande, cidade pequena não, mas tem os horários, é 40 horas, se você está em tempo integral, nunca é 40 horas, se você assina o contrato, é 40 horas, mas se você almoça na frente do computador, planejando, se tiver que ficar mais tarde, é sua obrigação ficar mais tarde, porque o paciente começa amanhã, mesmo que o CT tenha sido feito hoje, entendeu? E o médico tem entregado a parte dele três horas da tarde, ainda assim o paciente vai conversar amanhã, então é assim, você tem aquela responsabilidade ali, e, ou tem o que eles chamam de part-time, ou período integral, meio período, meio período, aí o meio período é aquela questão, o meio período você não vai ter direito a convênio, você não vai ter direito a um monte de coisa, já tem só isso que vai mudar, mais ou menos, se você tem período integral, você vai ter o convênio, que é pago, parte por você, parte pelo lugar que você trabalha, você tem, eles recolhem, vamos dizer, para o seu INSS, aqui não é INSS, mas para o seu fundo de pensão ali, e se você está em meio período, você já não vai ter nada disso, né? Então, você tem que ver o que é mais importante para você ali. e já que a gente falou um pouquinho da associação, como que você percebeu o que a AMD, que é a Associação Americana de Médicos Dosimetristas, como que ela te ajudou, assim, na questão de começar, e se você tem alguma dúvida, qual a importância que você enxerga na associação hoje? Então, a Associação Americana, que ela está bem estabelecida no mercado entre os dosimetristas, e a função principal dela é promover os cursos de educação continuada, trazer as tendências do mercado, estar sempre atualizando o dosimetrista nessa questão de tendência, fazer as pesquisas do mercado para a gente ter uma noção do que vai acontecer. Para mim, começar, ela só dá um referencial, ela não vai te ajudar com nada com o emprego, mas você vai ter onde se basear. como a profissão de dosimetrista já está sedimentada aqui no mercado, a gente não precisa recorrer tanto à associação, é um caso, o outro, igual eu falei, quando o empregador está tirando muito você do que você tem que fazer ali e você não está dando conta. Aí você vai conversar com o seu empregador baseado no que tem lá na associação, mas eu nunca ouvi falar de ninguém que vai entrar em contato com a associação e fala assim, olha, vocês me ajudam aqui porque o meu empregador não vai fazer, porque a função da associação ela é, seria outra, promover a parte educacional, promover a questão dos dosimetristas estarem trocando essa experiência, de todos eles se unirem, porque sem união não vai para frente. E a gente sente aqui que tem essa base onde você pisar aqui, que é a associação, se não fosse o que a associação construiu, não teria uma classe mais solidificada no mercado. Sim. E para a gente encerrar a nossa conversa, o que você daria de dica para quem está interessado e para quem pensa em ir para os Estados Unidos, para ser dosimetrista, a gente com certeza tem muito o que aprender, porque a sua trajetória não foi fácil, é longa, mas se você puder dar de dica para a gente estar aberto a escutar. Então, como eu falei, as vagas estão aí, é uma questão muito... Eu acho que, antes de mais nada, você tem que procurar fazer a equivalência do seu diploma, daquilo que você tem. Se você... Principalmente, o que você tem que ter? Você tem que ter uma carta na manda, você está vindo de fora. Então, você já tem que procurar mandar essas coisas e pedir a equivalência do seu diploma ali, do que você tem de parte teórica ali, num órgão, eu, na minha época, eu usei o WES, eu acho que tem outros órgãos, mas é o WES que eu usei e meu marido também para fazer essa equivalência. Se eles derem uma equivalência semelhante ao curso do dosimetria, você pode tentar fazer a prova de titulação, ou eles podem te falar está faltando isso, essa, essa matéria, até para fazer a prova de titulação, você vai ter que mandar para um órgão para eles poderem fazer a equivalência, porque o MDCB quer saber se você tem todas as matérias que ele quer que tenha, entendeu? E a nota que você tirou para ele deixar você fazer a prova, além da sua experiência fora do país, porque ele existe aberto para os candidatos internacionais a possibilidade de fazer a prova. Então, supondo que você fez a equivalência, você pegou e fez a prova de titulação, então agora você tem uma carta na manga, a prova de titulação, né? Você passa a não ser diferente de todo mundo que está aqui. A única coisa que vai te diferenciar é que você não tem a documentação para trabalhar aqui. E aí já é uma outra coisa, que é a imigração aqui, que é algo mais complicado, né? porque se você, qualquer, não é só dosimetrista, qualquer um que vem aqui, que quer trabalhar na sua área de formação, ele tem que ter um empregador aqui que vai entrar com o visto para ele. Então, tem alguém daqui querer. Então, quando a pessoa, vamos dizer, ela fez toda essa equivalência, fez a prova de titulação, passou, ela se candidata a uma vaga, ela vai ter que ter certeza, né? Ou pelo menos não vai ter que ter nenhuma restrição na hora que ela está se candidatando para aquela vaga, que o pessoal dali, se gostar de você, vai entrar com seus papéis para te pedir o visto de trabalho, né? Você mesmo não pode entrar, o empregador vai fazer isso para você. Como o mercado está bem, assim, o número de dosimetristas para o número de vagas, ele não está saturado, ele não está faltando dosimetrista, eu acredito que ainda vai levar um tempo para estar aberto para um candidato que formou fora do país, porque é mais, se eu estou concorrendo com você, você já fez tudo, já fez a prova de titulação, e eu tenho a documentação aqui para trabalhar, também sou estrangeira, e você não tem a documentação para cá, eles podem dar preferência para mim pelo simples fato, primeiro, talvez eles não tenham um departamento que vai poder entrar com esse pedido, nem todo lugar tem, segundo, é muito caro para eles isso, então tem gente que não vai fazer, então assim, a minha sugestão é o caminho mais longo, por enquanto, é o caminho de fazer uma matéria, isso tudo que eu falei não deixa de ser importante, você tem que pedir a equivalência do seu diploma, mas a questão vir, fazer uma matéria, escolha talvez tentar fazer um curso de especialização aqui, ou de mestrada em dosimetria, e ver se você consegue ficar mais para frente, entende? Pode ser que você consiga no seu, na sua rotação clínica, você consegue fazer lá uma boa campanha, mostrar o seu serviço, você já tem experiência, mas é um caminho bem mais longo, bem mais caro, não é barato, tudo aqui não é barato, a vida aqui não é barato, o certo é você ganhar em dólar para poder pagar em dólar, se você, nós já fizemos outro caminho, quando meu marido era físico médico no Brasil, tinha anos de experiência, o que ele fez? Ele teve que voltar para a residência aqui, quando nós viemos para cá, então a gente tem que ter um passo para trás se quiser andar para frente muitas vezes, e é um caminho complicado, caro, difícil, às vezes você quer desistir, não é fácil, nem sempre é uma garantia que você vai ter alguma coisa, você não pode ter uma sua expectativa muito alta na coisa, mas é uma experiência, principalmente para quem é novo, porque é um caminho longo, então fica difícil para quem já está um pouco mais velho, mas não é impossível também, e o que eu falei, vai que você conhece alguém aqui, dentro de um hospital, aí a pessoa fala, talvez vem fazer um estágio de um mês, dois meses, começar a dar as caras, sabe? Vem, consegue um lugar que te receba por um mês, dois meses, aí você vem, depois você volta, você vem, depois você volta, você começa a dar suas caras aqui, enquanto isso você vai fazendo uma matéria ou outra, e vendo como é que fica, tenta tirar a prova de titulação, são opções, não são barato, como eu falei. É isso. Elayne, muito obrigada por compartilhar com a gente sua experiência, eu tenho certeza que vai, todo mundo vai se interessar em saber, porque é uma curiosidade que todo mundo aqui tem, eu também queria deixar o recado para quem está assistindo o vídeo, nós fizemos essa gravação, para garantir que seria de boa qualidade, que a gente não tivesse nenhuma interrupção, a conexão não falhasse, a Elayne vai responder nos comentários, quem tiver dúvidas, perguntas, pode colocar no comentário do vídeo, que aí ela vai vir e vai responder. Mais uma vez, em nome da associação e da minha pessoa também, eu agradeço você ter participado, e seja muito bem-vinda, volte outras vezes para bater um papo com a gente. Obrigada, Juliana, obrigada a todos por ter dedicado um pouco do seu tempo para assistir essa gravação aqui, e eu vou, pretendo responder todas as perguntas conforme elas forem chegando. É isso, muito obrigada, boa noite, Elayne. Boa noite. Boa noite. Obrigado.